É Bom Demais A vida é viver, viver nos teus braços, foi tudo que eu mais sonhei, meu bem me amarrei Parece a corda e a caçamba, o Brasil e o samba, eu e ela Parece a corda e a caçamba, o Brasil e o samba, eu e ela Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer É Bom Demais Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer É Bom Demais Não larga do meu pé, me chama de meu rei, me cobre de amor e paz, mata meu desejo A vida é viver, viver nos teus braços, foi tudo que eu mais sonhei, meu bem me amarrei Parece a corda e a caçamba, o Brasil e o samba, eu e ela Parece a corda e a caçamba, o Brasil e o samba, eu e ela Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer É Bom Demais Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer Uh, uh, é bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É Bom Demais Quando a gente encontra alguém que nos dê carinho É Bom Demais E o grande amor da nossa vida É Bom Demais E aquele beijo que nos leva ao céu, nos leva ao céu É bom, 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 é bom